Açúcar, tempero e tudo o que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento chino. E assim nasceram as meninas super poderosas. Dozinha, lindinha e docinho. Olá galera, eu sou o canal do RelaxPlaysie. E hoje galera, eu estou aqui mano, para fazer o desafio que o inscrito me mandou aí nos comentários. Você ainda sabe o que ele falou. Ele me desafiou a estar tentando sobreviver com esse addon aí que ele me mandou o link, tá ligado? E mano, pelo que eu vi pelo nome cara, é um addon que tipo tem mutantes, tá ligado? Tipo, os zumbis são gigantes, os esqueletos cara. Então mano, a gente vai estar jogando 100% survival focado, tá bom? Para a gente poder estar conseguindo sobreviver aí pelo menos uma noite, tá bom? Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, então já deixa o like. Se inscreve no meu canal. Aí a cada like que você dá cara, me ajuda a tentar esse vídeo, tá bom mano? Então, tamo junto, brigadão aí, ok? Mano, quem quiser fazer o desafio também vai estar me mandando. Vai ser um apoio, porque também vai estar sobrando mais conteúdo para poder estar fazendo, tá bom? Então é só comentar aí e brigadão galera. Bom, então bora lá mano, eu estou aqui na versão 1.16 e ele mandou eu jogar nessa mesma, tá bom? Não tem nada não. Você está clicando em jogar e vou estar criando aqui um mundo novo, tá bom? Para vocês verem que eu não vou usar nenhum criativo nem nada, cara. Criativo, mano, eu vou colocar aqui Hardcore. Mas eu não vou estar no Hardcore, eu vou estar mais no sobrevivência mesmo. Eu vou colocar índice Akomapa, baú de bônus, tá? Para eu não me ferrar. Membro não, porque se eu mudar aqui a gente vai estar ativando os cheats, né galera? Vai dar para a gente estar mudando para o criativo lá. Tipo de mundo, eu vou deixar infinito mesmo, sem mente, eu não vou colocar nenhuma. Mostrar quando é nada, sim. Ressurgimento imediato. O que é ressurgimento imediato? É tipo, quando você morre, não aparece, tá ligado? Não aparece, galera. Aquela, aquele nomezinho é voltar, voltar para o menu, tá ligado? Tipo isso. Vou ativar daqui porque a gente vai instalar o addon, né? Eu nem mostrei o addon para vocês ainda. Galera, eu queria muito ativar esse comando aqui, manter o inventário, né? Mas eu não posso ativar os cheats, tá bom? Então tá ok. A gente vai estar chegando aqui em pacotes de textura e vai estar chegando aqui, galera. E tá aqui, cara. O Ney Mutantes Criaturas, cara. É esse o addon que ele me mandou, tá bom? Já até instalei. Bora ver como é que vai ficar esse vídeo. Aí, qualquer coisa, eu deixo o link na descrição aí pra vocês baixarem, tá bom, mano? Então bora lá, mano. Bora lá. Já deixa o seu like aí. E é novo, mano. Tomara que eu consiga, galera. E também tomara que não trave, né, velho? Então só bora, cara. Tô esperando carregar aqui. E não vou estar dando nenhum corte, não, mano. Só vou estar adiantando aí mesmo, tá bom? Olha só, cara. O mundo já gerou aqui. E eu tô na câmera de terceira pessoa aqui. Não. A câmera de segunda pessoa, terceira pessoa, não sei. É. É a câmera de segunda pessoa, é. Tá certo. Tá colocando a de primeira aqui. E só bora, rapaziada. Mano, eu espero que a gente consiga, tá bom? Então, é... Eita, mano. Jurava que eu já tinha visto um ali, rapaziada. E, cara, eu não tô escutando nada aqui. Nenhum... Mano, eu não tô escutando nenhum barulho, nem nada. Deixei o volume no mínimo mesmo, tá bom? Pra poder o vídeo não ficar uma bosta. Aí, ok? Mano, aqui tem umas coisas maneirinhas, hein, velho? Nesse baú não veio tanta coisa legal assim, não. Eu não sei se é um minero, rapaziada. Ou se eu vou logo fazer uma casa, mano. Porque ele disse que spawna mais em cavernas, cara. Então, mano. Eu vou ter que tentar ficar um pouquinho forte. Pra poder tá... Tá ligado? A gente tá pegando essas tochas logo aqui. Vamos tá aproveitando, tá bom? Cara, manda desafio aí, cara. Mas não manda desafio pesado, não, galera. Porque eu gravo no celular, cara. E se for desafio pesado, o jogo vai sair. Vai... O solar vai explodir. Tá bom? Mano, aqui tem um deserto. Deixa eu tá vendo esse deserto aqui. Pra ver se a gente não encontra um templo, cara. Nunca mais joguei survival, rapaziada. Juro pra vocês. A última vez que eu tentei, eu morri... Não. Eu acabei... Eu acabei excluindo o mapa sem querer. Entra, aquilo dali é uma vila. Eu não sei. Acho que aquilo dali é uma vila. Ah, não, não é não. Não é não. Boa. Mas tem sim um templo. Ah, tem um templo ali, ó. Rapaziada, mano. Que sorte. Achei um templo já, cara. Lá a gente vai tá achando ferro. Talvez diamante. Aí a gente vai fazer uma espada. Mano, já tem um mutante aqui. Meu Deus, eu preciso fazer uma espada. Corre. Calma. Eu vou precisar vir pra cá. Tá bom? Mano. Caraca, já tem um mutante ali. Cês viram, galera? Tipo, tem esqueleto. Todos os maus do Manicórdia basicamente são mutantes, tá bom? Menos as vacas. Essas coisas, tá bom? Mano. Olha só como essa árvore é diferente. É, eu gostei dela, mano. Por isso que eu parei pra falar. E se eu tô quebrando essa madeira aqui. Tá, deixa eu botar esse baú aqui. Bora tá quebrando madeira, mano. Pra gente poder tentar matar aquele mutante ali, tá bom? Eu acho que a gente não vai tá conseguindo. Mas custa nada tentar, né, mano? Eu espero que eu consiga, velho. Espero. Espero perder meu sentido, não, mano. Suave. Deixa eu coisa aqui. Prontinho. É, só pra gente tá fazendo um craft table. Mano, eu já tinha madeira. Eu sou muito burrinho, galera. Opa aí, ó. Eu tô burrando já, galera. Eu tô muito nervoso, velho. Muito demais, cara. Olha o desafio que o cara me manda, velho. Eu ainda aceitei, né, velho. Por quê? Porque eu preciso de coisa pra gravar. Por isso. Aí já tem uma picareta. Eu vou minerar pra baixo. Pra gente poder pegar aqui um pouquinho de... De pedra. Ok? Como vocês já conhecem, né, velho. Galera, já peguei umas pedras ali, cara. Como vocês puderam ver na pequena time lapse aí. Beleza? Eu acho que eu vou tá fazendo um machado. Ah, não. Já tem um machado, cara. Eu não vou tá fazendo muito item específico, não. Porque eu não sei se isso daqui vai ter muitos episódios. Eu acho que não. Acho que talvez vai ser só esse mesmo. Mas seria bom se tivesse, né, rapaziada. Mas... Mais ou menos, né, cara. Mais ou menos. Agora eu vou tá quebrando até aqui. E vou tá levando o baú junto comigo, rapaziada. Eu espero que a gente não morra, mano. A gente precisa urgente fazer uma armadura aqui, cara. Mas se bem que isso daqui dava pra fazer uma série, hein, galera. Já pensou em colocar o título Mundo de Gigantes? Olha só o cachorrinho, mano. Seria uma boa a gente... Cara, já sei. Caralho. Que susto. Que susto. Mano, foi porque eu cheguei perto dele, velho. Ô, Toby. Não lembra de eu, não, Toby. Eu vou tá quebrando, rapaziada, aqui embaixo. Porque ele tá caindo lá. Porque se eu achar, por exemplo, osso lá no templo, galera. Eu consigo domesticar eles dois, tá bom? Então é isso que eu vou tá fazendo, cara. Se liga só. Tá prendendo aqui. Prontinho. Tá, tá, mano. Eu joguei muito agora, galera. Mas desculpa pelo grito aí, né, mano. Mano. Sei lá, galera. Quando eu tomo um susto mesmo, cara. É muito, sei lá, ruimzão, tá ligado? Acho que ninguém gosta de tomar susto, cara. Ainda mais eu, mano. Eu não curto não, velho. Mas é sempre bom tá dando uma assustada, né? Vendo os amigos, pá. Mas ok. Tô andando aqui pelo deserto. Até agora... Mano, eu tô com menos... Ah, tá. Beleza. Minha vida regenerou aqui. E tá lá o templo. Ok. Tá pulando aqui. E prontinho. Cara, o mutante, ele tá aqui. Eita, caraca. Mano, véi. Galera, véi. Acho que... Mano, eu vou tá tentando pra... Agora, pra vocês verem o nível de burrice, cara. O nível de burrice minha. Mano, presta atenção, cara. Eu... Mano, eu em vez de passar longe do mutante, cara. Pra ele poder não me matar, tá ligado? E ali já tem outro, cara. Mano, eu em vez de passar longe, cara. Eu poder pegar o templo, pegar ferro lá, diamante, cara. Eu poder sobreviver, mano. Não, eu fui pras caras, véi. E meu jogo ainda travou, como vocês puderam ver, véi. Ah, mano. Aí é chato, hein, véi. Aí é chato, mano. Ah, eu só tô com... Pô, tô fazendo isso aqui toda hora, cara. Tô fazendo isso aqui toda hora, mano. Tá, ó, uma espada aqui. E agora, eu vou ser mais inteligente. Eu vou passar longe, porque ali tem outro mutante. E lá na frente tem outro mutante também. Então, o que é que eu vou tá fazendo? O que é que eu vou tá fazendo? Eu vou tá subindo essas montanhas aqui pra poder atravessar. Nossa missão é entrar no templo, tá ligado? Então, eu espero que a gente consiga, cara. Tá ali o lago, né? Eu acho que o lago é aqui na frente. Sim, ó, onde tá meus itens lá? Será que esse bicho não morreu, cara? Ou ele tá aqui? Olha onde ele tá, rapaziada. Mano, será que eu consigo pegar meus itens? Acho que eu consigo rapidão, hein? Ih, acho que eu consegui. Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que eu consegui, galera. Relaxa, falta só isso daqui. Tem que descer. Consegui, consegui, consegui. Agora eu vou tá dando meia volta nele aqui, cara. Eu não vou enfrentar ele agora, não, mano. Eu não tenho armadura. Eu não tenho nada, cara. Mas, rapaziada. Mentira, cara. Mentira. Isso daqui não é um templo, cara. Ah, galera. Mano, é aquele negócio lá de água do deserto, cara. Eu vi de longe e eu pensei o quê? Que era um templo, tá ligado? Aqui é perigoso estar atravessando. Mas deixa eu atravessar pra ver vocês. Pra mostrar pra vocês. Cara, a primeira vez que eu encontrei isso daqui no Maricote, eu fiquei surpreso, tá ligado? Mas essa daqui já é o quê? A segunda, a quinta vez, cara. A primeira vez que eu encontrei foi lá em 2017. E, mano. Ah, véi. Mano, não sei se eu consigo... Não sei se eu continuo seguindo aqui. Ou se eu vou voltar pra lá pra começar a minerar, tá bom? Pra gente poder tentar ficar mais forte. Eu acho que o vídeo deve estar até chato pra vocês, né, véi, mano? Me desculpa. Nível de inobície do Alex Playzinho. Mas o desafio do cara é a gente estar sobrevivendo aqui. E eu não sei se eu já perdi esse desafio. Porque, tipo, eu morri. Então, eu não sei se eu já perdi. Mano, será que eu já perdi, cara? Nem eu sei, véi. Eu acho que eu já perdi, né, véi? Porque o desafio era sobreviver. Então, eu acho que a gente não poderia morrer, né, véi? É, mas... Não faz sentido não morrer no Minecraft, né? Então, só vou estar saindo desse deserto aqui. E eu já volto com vocês, tá bom? Já tá escurecendo ali, galera. E eu tô tentando voltar pra cá, véi. E, mano... Não sei, galera. Não sei, cara. Será que eu continuo gravando esse vídeo ou eu paro por aqui? Porque, tipo... Mano, eu acho que eu vou continuar até eu tentar fazer uma casa, tá bom? E aí, vocês que vão decidir se eu continuo esse desafio ou não, cara. Ok? Porque a gente vai precisar estar fazendo uma casa, véi. Beleza, eu vou estar colocando nosso Quest TV aqui. Botar nosso material aqui. E vou estar começando a pegar madeira aqui um pouquinho. Pra eu poder estar... Ah, não. Tem um zumbi aqui, véi. Isso que atrapalha, véi. Zumbi, zumbi, mano. É uma coisa chata, véi. Olha, já ganhei até cenoura. Já dá pra gente estar dando uma plantada. Tá meca, tá meca, rapaziada. Não vai se aparecer um bicho aqui. Eu tô morto, cria. Mano, eu esqueci. Tem a Kuiper. Tem Kuiper mutante. Ah, não, véi. Ferrou, ferrou. Galera, tem Kuiper mutante também, mano. Caraca, eu não vou poder ficar nesse aberto, não, véi. Eu tenho que subir, cara. A explosão dele vai ser forte demais, cara. Se ele chegar perto de mim. Tem subi mutante também. Eu tinha esquecido, galera. Mano. Caraca, eu tô armado, galera. Eu tô ferrado, cara. De subir nessa árvore que é marialzinha. Mano. Eu tô ferrado, rapaziada. Sério, eu juro. Tô ferrado. Demais, mano. Tá, deixa eu tá subindo aqui. Aí já vou tá um pouco protegido. Eu acho. Tá, deixa eu subir. Eu tô mostrando pra vocês. Os mutantes. Ó, tá. Tá lá um mutante. Tem um mutante do deserto lá ali também, ó. Como vocês puderem ver. Tem aquele outro lá. E tem um creep ali, eu acho, cara. O creep é o que dá mais medo. Ó lá onde ele tá lá. Do outro lá, lá, ó. Ó o esqueleto mutante, mano. Se ele me ver aqui em cima, vai ser... Tá pegando as madeiras que eu cozinhei aqui. E vou tá craftando. E agora eu vou tá montando uma base. Pra mim, rapaziada. Porque senão eu vou morrer naquele... Daquele jeito, cara. Eu não vou nem clicar, véi. Ok, vai ser nesse estilo aqui mesmo, cara. Porque... Até porque eu não tenho muita madeira, né. Tá, deixa eu colocar... Duas por duas aqui. E agora eu vou tá rodeando. Se liga só na nossa casa. Que linda. Tá, deixa eu tá quebrando aqui. Prontinho. E agora é só fechar aqui. E pronto. Só ficar patrulhando ela daqui, né, véi. Mas assim não tem nem tanta graça, véi. Então, galera, mano. Bora tá esperando amanhecer aqui. E eu já volto com vocês, tá bom? Qualquer coisa... Se acontecer qualquer coisa, eu volto aqui com vocês, tá bom? Tá. Como vocês puderam ver, eu não tô usando criativo. Não tô usando nada aqui, tá bom? Não tô usando cheats. Nada, rapaziada. Aqui é full survival, cara. A gente é doido. Lá do outro lado, vocês tão vendo o zumbi lá? Então é isso, cara. Se acontecer alguma coisa aqui, eu volto com vocês, tá bom? Tchau. 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 Bom dia, rapaziada, mano. Consegui sobreviver aqui. A primeira noite aqui no mundo dos mutantes, cara. E, véi, parece que aquele zumbi lá, ele não queima, não. Uai. O Kuiper, o Kuiper, o Kuiper vai explodir. Só foi eu falar, cara. Eu tava vivinho da Silva, galera. O Kuiper explodiu perto do minhão e eu caí da árvore. Aí você pode aprender a parar de fazer arte, né, galera? Se liga só. Ah, mano. Galera, mano, o importante é que eu cumpri o desafio aí, tá bom? 100% suval. E a flecha desse infeliz, cara. Vem longe, pacas, cara. Deixa eu entrar aqui. Vai, deixa eu ficar aqui. Então, acho que não vai dar pra tá fazendo uma série, não. Mas vocês que mandam, cara. Vocês que mandem eu aí, tá bom, cara? Então, é isso, mano. Eu consegui sobreviver, rapaziada. Eu consegui, mano. E o bicho tá atrás de eu, cara. Só que tá atrás de eu, cara. Aí, tá vendo? Tipo, aqui aparece o negocinho pra gente tentar matar ele. Mas eu não vou tentar, não, mano. Ó, até ele já me matou, cara. O bicho é muito forte. É isso, galera. Falou, cara. Até o próximo vídeo. Desculpa aí, mano. Desculpa. Eu não fui fiel, galera. Eu não consegui, cara. Eu não consegui. É nóis, galera. Obrigadão. Aqui, assistiu até aqui. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.